E aí galera, beleza? Me chamo o professor Vazola do Alfonso das Asas, né? A gente está aluno na Bahia, né? Hoje eu vou estar passando para vocês para completar o anterior, né? Que foi ginga, armadilhante e benze. Hoje eu vou estar passando para vocês ginga e chapa lateral. É a venda que você dá chapa lateral com o troco de pé. Mas não é. Tem que deixar o corpo sempre alinhado com o troco dentado. Então, antes de começar, né? Não se esqueça de dar uma aquela chapa ou aquela bença benficada lá no like lá, valeu? E não se esqueça de se inscrever, né? Deixa aí no comentário aí qual o tutorial que vocês querem, né? Que eu posso passar. Que é dependendo de cada país que o pessoal passa ali não é diferente. Porque aqui nós estamos no peso da capoeira porque tem só uma dor aqui na Bahia. Uma hora que perde muito o misturo, né? Então vamos para o nosso tutorial. Pôr perna direita atrás ou esquerda atrás, né? Vai depender. Então, ginga, ó. Ginga para trás. Tem gente que, às vezes, usa a frente. Mas, geralmente, a gente usa a de trás. Ó. O corpo, o tronco, deita. E volta. Ó. Parou. Ó. E volta. Ó. E volta. Vim, vim, vim. Ela faz isso, ó. Aqui. Faz isso. Ó. E volta. Ó. Vim aqui e lança. Então, você já vem e vê isso. Né? E aí, gira. Né? Ó. Pão. Parou pra trás. E. Pão. Beleza? Então, espero que a galera tenha gostado. Deixe aí nos comentários. Qual foi o próximo?